Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, é claro, estou aqui com a camiseta da THS, da Clickscap. Eles têm aí uma variedade de escapes novos. E é claro, eu vou falar para vocês que vocês vão ter a oportunidade de comprar Downpipe e Catback da marca Clickscap nesse dia 23 de novembro de 2018 com 25% de desconto. Isso mesmo que você ouviu, 25% de desconto com cupom de desconto NOBRE, beleza galera? Esse cupom de desconto vai servir para todos os carros de todas as marcas que eles têm à venda de escapamento, contanto que seja Downpipe ou Catback da marca Clickscap. Também você vai poder utilizar esse desconto nos abafadores da marca Clickscap. A única regra é, tem que ser da marca Clickscap, o Downpipe ou Catback ou abafador, compra acima de R$500, correto? E além da compra acima de R$500, que é importante ser, para poder ter esse desconto de 25%, você vai poder parcelar também em 10x sem juros. Então, se você está interessado em adquirir o seu Downpipe, seu Catback para o seu Jetta, para o seu Passat, para o seu Fusca, para a sua Tiguan, para o seu Mini Cooper, para o seu Audi A3, Golf GTI ou qualquer outro modelo, seja BMW, Mercedes, Audi, Porsche, todos esses carros e todos esses modelos, tendo o Downpipe e o Catback disponível na loja da marca Clickscap, seja abafador, Catback ou Downpipe, 25% de desconto. Você vai entrar no site, vai escolher o modelo que você quer lá de Downpipe ou de Catback ou abafador, vai jogar para o carrinho, colocou no carrinho, o que você vai fazer? Você vai entrar na parte de pagamento, lá você vai ter a parte que vai estar escrito CEP, logo abaixo você vai ter a parte escrito cupom de desconto, você vai digitar NOBRE, N-O-B-R-E e dá OK. A partir daí você já vai ver ali que vai tirar 25% do valor. Então vale muito a pena, lembrando vocês que vai ser só no dia 23 a partir da meia-noite, então vai ser um dia só para vocês de desconto de 25%, então marca bem a data para você não se esquecer e não perder esse descontão, porque é uma vez só por ano que a gente consegue esse desconto para vocês. Então o valor que está hoje vai ser o mesmo valor que está lá, a única diferença é que você vai entrar no site naquela data, do dia 23 de novembro de 2018, você vai pegar o produto com valor cheio, que está hoje no site, pôr no seu carrinho e depois disso o que você vai fazer? Adicionar o seu cupom de desconto, tá? Então essa é a forma mais fácil para você poder ter os seus 25% de desconto para Downpipe e Catback. Então galera, corre lá, aproveita e compra rapidinho o seu Downpipe e seu Catback no dia 23 a partir da meia-noite, 23 de novembro, acima de R$500,00 em 10x100 juros, Downpipe e Catback e Abafador da marca Clixcap, beleza? Abração a todos, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida e no dia 23, se você comprar o Downpipe ou o seu Catback, deixa aqui embaixo escrito, comprei meu Downpipe, comprei meu Catback, deu tudo certo para eu ter um bom feedback de vocês, beleza galera? Então é isso aí, abração a todos, boas compras para vocês e tchau, tchau!